Inicie seu sonho. O Jardim Sacaída está liberado para construir. É isso mesmo. O Jardim Sacaída já é uma realidade e o seu sonho está muito mais perto de você. Terrenos residenciais de 200 metros quadrados com parcelas mensais a partir de 812 reais. E pra você que quer ser empreendedor, o Jardim Sacaída tem terrenos comerciais de 500 metros quadrados. Fale com uma imobiliária parceira e dê início ao seu sonho. Vem pro Sacaída.